Lando na TV Golaço, Aguinaldo Guina. A expectativa do jogo é boa hoje, Guina? Sim, a expectativa hoje é... o clima é o seguinte, começando agora essa rodada aí, a gente quer ver se o time vai bem atuando aí. Vamos ver se não se classifica aí pra segunda fase aí. O primeiro jogo foi bom, deu o ferro velho. E o segundo, o que espera, Guina? Ah, vamos esperar que todo mundo atua tudo certinho aí nas suas posições aí, pra se nós conseguimos mais uma outra vitória aí. O zagueirão Guina falando na TV Golaço. O zagueirão Guina.